Salve os tricolos paulistas! O elenco do São Paulo encerrou nesta terça-feira dia 13. A preparação para o Clássico contra o Santos nessa próxima quarta-feira no Morumbis. Ainda na parte interna do CT da Barra Funda, a comissão técnica abriu o dia exibindo um vídeo para os jogadores, que na sequência partiram para o gramado e realizaram o aquecimento sob o comando dos preparadores físicos. Em seguida, Thiago Carpini comandou um trabalho tático posicional seguido de um ensaio de bolas paradas para outra parte do grupo. Houve um trabalho técnico em um espaço reduzido? Não houve! Atualização no estágio dos atletas que não vêm atuando. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Santos. São Paulo e Santos se enfrentam nesta próxima quarta-feira às 19h30 no Morumbis. A partida é válida pela oitava rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. Tchau! Tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma